Bom, em instantes começa a minha missão no Red Carpet. Será que eu vou conseguir dar entrevista pra imprensa com o meu novo filme? Pra me ajudar nessa missão, gostaria de chamar o agente Spider. Não, nem ferrando que você topou fazer isso. E aí, meu camarada? Estou aqui pra ajudá-lo. Diga lá. Você é uma pessoa conhecida mundialmente. Você aceitaria fazer uma trilha de filme comigo pra gente falar no Red Carpet? Porque eu sou um ator muito famoso e eu tô contracenando com Anderson Silva. Depende do filme, nós não vamos fazer filme pornô, não, né? Não, se você quiser, eu acho que... Não, não é que eu acho legal. Vamos pensar no filme. A gente podia fazer, de repente, máquina mortífera. Eu sou o Danny Glover e você é o Guilherme. Beleza, bonito. Essas moedas são suas, seu babaca? Vou pegar a sua cara e vai ficar pequeno se você continuar olhando assim pra mim. Cara, você é muito maluco, cara. Você fez um trailer comigo. Tomara que dê certo. Vai dar filme, vai dar filme. Você é um cara que eu li seu livro, vi sua história, você batalhou pra caramba. O que significa hoje fazer sua academia depois de ter batalhado tanto na sua vida? Realização de um sonho, né? Você tem que criar pequenas metas e cumpri-los de acordo com o tempo, com as oportunidades que você tem. E eu consegui, graças a Deus. Você vem de uma origem muito humilde e hoje, cara, todo mundo te conhece. Você é a maior estrela que tem do UFC. Anderson Silva! Anderson Silva! E saber que eu passei por várias situações difíceis e hoje eu consigo dar uma vida digna pra eles. Mudando agora, então vamos pro tema suspense. Você vai lutar com o John Jones ou com o GSP? Suspense. Eu treino pra lutar com os melhores. Tudo vai depender das negociações. Se tiver tudo em OK, tudo certo, a gente luta. Como você acha que eu devo me comportar pra chamar a atenção dos jornalistas que estão no Oscar? Eu acho que você tem que agir naturalmente. Cara de pau você já é. Tem que chegar lá e soltar o jogo. Um cara talentoso, você é repórter, você faz parte de uma grande equipe. Tem pessoas que dão alegria pro povo brasileiro. Você fez o desafio com o Neymar, do leque, leque, leque. Ele dança de lá, eu danço de cá. É leque, 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 leque. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante. Ele tá tipo o Carnice de Jesus e eu tô tipo o Fred Astaire. Tô me ouvindo quem vai dançar melhor. Eu vou deixar mundialmente famoso. Eu vou fazer com jornalistas de todos os países o leque, leque, leque. Leque, leque, leque. Leque, 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 leque. Agora vamos juntos. Leque, leque, leque. Leque, 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 leque. Obrigado do fundo do coração. Você pode anunciar agora então a minha tentativa. Impostor no red carpet agora. Não percam o nosso querido impostor. Vai tentar mostrar o nosso filme novo. Boa sorte pra ele e o pessoal do Pânico. Beijo. Como dizem no cinema, quebra a perna. Ui, nego. Bom, nesse momento está começando a minha aventura aqui. Estou muito emocionado. Por quê? Estamos no tapete vermelho que obviamente não estamos presenciados. Estamos agora esperando o Tarantino. A new film Directed by Quentin Tarantino Pulp Fiction O que é seu nome? Django O D-Ci É isso mesmo. Entra em Tarantino O mestre de Hollywood Um dos maiores diretores do mundo Vai passar por aqui E vamos ver se a gente chega perto do Tarantino Vamos lá Vamos tentar chegar perto do Tarantino agora Olha o esquema de segurança que tá Não, tá difícil tirar perto do Tarantino nesse momento. Entra em Tarantino Olha que cenoura Olha que cenoura Olha que досcalade E como eu disse, é realmente emocionante, o sucesso de Django. Obrigado muito, Raul. Obrigado, Raul. Obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado, Raul. Tarantino, pra vocês, meu amigo. Tarantino, é incrível. Você é incrível. A imprensa pra gente do mundo todo. Cara, deixa eu dar um beijo aqui. Olha a infraestrutura que é esse mega evento do Oscar. Em cima ficam as emissoras de televisão. Aqui do meu lado direito fica a plateia. Olha a quantidade de câmeras, de emissoras, de repórteres que estão posicionados aqui. São jornalistas do mundo inteiro. A imprensa fica posicionada aqui. E é exatamente essa passagem que as maiores celebridades do mundo vão estar daqui a pouco. Vai fazer o caminho agora que uma Jennifer Lopes, que um Brad Pitt, que um Tom Cruise, que um Ben Akflik, que os atores fazem. Eles vão passar exatamente por aqui. Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Janie. O que você está fazendo? Sandra Bullock. Sandra Bullock. Você pode explicar como está funcionando? Nós enviamos para os atores. Eles não estão aqui para ser entrevistados agora, então nós enviamos para eles. Mas você faz uma entrevista como a Sandra Bullock? Sim. Sandra Bullock, como você se sente com esse award? Eu estou fantástico. A galera anda com o cartaz, anda a Sandra Bullock. Aquela Sandra Bullock vai passar aqui rapidamente. Ela vai dar entrevista para todo mundo. E ela tem que explicar por ela. Olha como é muito organizado aqui. Nós estamos credenciados, só que nós vamos só até às 11 horas da manhã. Depois todo mundo vai ter que vazar daqui. Esse é o tempo que eu tenho para a minha ação. Então agora, depois da nossa ajuda do nosso agente Spider, o trailer do meu filme com Anderson Silva para vocês. Olha que beleza agora, entrando no Red Card. Vamos dizer oi para as pessoas aqui, para os fãs. Oi! Estou com um pouco a moral. Vamos ver se agora a gente consegue chamar a atenção das pessoas. Agora eu vou explicar como que a gente vai tentar fazer a nossa ação. Nós temos aqui fotos minhas com o Anderson Silva e temos o trailer do meu filme. Você vai me apresentar para as pessoas como um ator brasileiro e fala que eu estou fazendo um filme com o Anderson Silva. O resto você deixa comigo que eu desenvolvo. Boa sorte para a gente. Vamos ver se dá certo a nossa missão aqui no Red Card. Oi! Oi! Excuse me! Esse cara aqui, ele está fazendo um filme com o Anderson Silva. Você conhece o Anderson Silva? O combate brasileiro. Uh-huh! Nós fazemos um filme aqui. Ah! Não sei se é interessante parecer e entrevistar ele. Anderson Silva, ele é um combate de MMA. Sim, é o melhor combate. Ele fez um filme, na verdade? Sim. Sim. Ele está aqui? Ele está aqui. Está aqui? É o White Dragon. Esse filme vai para oscars. Então, nós podemos entregar você? Sim. Então, nós estamos aqui na edição nº 85 de Los Tremios Oscars. Então, eu estou aqui na Hong Kong. Então, eu estou aqui na Hong Kong. Então, eu estou aqui na minha casa. Então, eu estou aqui na minha casa. Então, eu tenho certeza um álbum de roupa cheia de estrelas e grandes televisões. Eu estou aqui na sua vida. Então, eu estou aqui na minha casa. Porque esse filme é sobre a paciência. Isso é incrível porque é a primeira vez que o filme do Brasil pode ganhar os Oscars. Talvez, não sabemos. Você está emocionante sobre isso. Matt, qual é a sua opinião sobre os Oscars? Quem vai ganhar? Eu acredito que Ben Affleck é incrível com Argo. Você viu o filme? Sim. Kim Tarantino é o mesmo diretor do meu filme. E eu acho que o Jambo é o melhor filme. Talvez. Nós temos algo especial do filme. Você conhece o Lack, Lack, Lack? Eu já ouvi, mas não estou... O Lack, 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 Lack. É do Brasil. E é parte da dança, da cultura. Nós fazemos aqui, na L.A., algo do Lack. Lack, Lack. Eu sou autor, mas também sou cantante. Não sei se é Anderson Silva e Shakira para fazer o Waka Waka 2. Nós temos um single do filme. Talvez nós possamos ganhar algo no billboard ou algo assim. Você gostou desse som? Ah, sim. Um, 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 um. Menina moça, namoradeira. Gosta desse jeito maroto. Beija o seu corpo. Quero te desejar. Vem dengozo, vem dengozo, vem dengozo. Até me apaixonar. Bom, muito emocionado. A gente encerra aqui, na escada, para a entrada do Coro Arquíter. Obrigado, Anderson Silva. Missão cumprida. Conseguimos dar entrevista para todos os jornalistas. Oscar 2013, Eu Impostor. Encerro aqui. Até minha próxima aventura. Tchau, tchau.